O Eric Flores, que é o jogador mais veloz da equipe do Boa Vista, está na intermediária ainda. Aí fica impossível buscar o contra-ataque. Cirino recebeu, levou a melhor na corrida, entrou na área, bateu! Gol! E é do artilheiro! Marcelo Cirino! Para o Flamengo! Gol! Numa das suas especialidades, a velocidade, em posição legal, recebe o passe, deixou para trás o zagueiro Cristiano. E com a perna direita, entrou na área, conduzindo bola, bateu firme para vencer o goleiro Marcelo Canet. E para colocar o Flamengo em vantagem no Maracanã. E o Flamengo desce com o Marcelo Cirino, um drible em cima do Cristiano. Boa bola! E o Flamengo! E o Flamengo para o Flamengo para o Flamengo! Aos 27 do segundo tempo! E ele fez questão de aplaudir e de pedir o reconhecimento da torcida para Marcelo Cirino. A autor da bela jogada e do passe para o gol de Everton! O Flamengo amplia! Um gol de Cirino! Uma assistência para Everton! O Flamengo faz 2 a 0!